O Santos também tem a categoria de base, tem vários jogadores, teve a Kevin que veio da categoria de base, esses dias teve a Ana Carolina que subiu, a tendência é que vão começar a utilizar bastante a categoria de base. Os Santos na verdade é assim, a gente treina praticamente todo mundo junto, as meninas mais novas, porque na verdade a categoria é adulta, então essas meninas que tem 15, 16, 17 anos acabam treinando junto, mas nós temos a Escovinha, que é a Serenha da Vila, onde tem cerca de 80 meninas, da onde saiu a Ana Carolina, a Kendra já veio da Peneira, outras meninas mais novas vieram da Peneira, mas a gente está sempre de olho, a gente tem uma condição de poder estar sempre buscando alternativas nessas categorias, na Escovinha, nas meninas mais novas. Eu gosto de trabalhar com meninas dessa idade, porque a gente forma dentro desse conceito, que a gente entende que é o próximo da excelência em termos de rendimento, de perfil, de postura. Então é muito importante, o Santos tem realmente revelado jogadoras, revelou a Kevin, agora tem a Ana Carolina, tem uma menina que se chama Dani Pato, tem a Bruna, tem a Bruna que foi convocar agora para a seleção sub-20. São jogadoras que tem 15, 16, 17 anos, mas que estão despertando e são, sem dúvidas, talentos que vão ser conhecidos no futebol feminino brasileiro. Ainda mesmo nessas questões das meninas, já teve proposta como menino, cabelos caros, já está surgindo essa questão dos meninos de ir para fora? Então, tem, mas hoje o Santos está muito bem estruturado, cara. Hoje o Santos compete com as outras equipes do exterior em termos de, não só de dinheiro, de salário, mas principalmente daquilo que o clube está investindo, na estrutura, dando conforto, dando segurança. Hoje todas elas trabalham profissionalmente no clube, muitas delas têm universidade, pela parceria que o Santos tem com a Santos da Síria. Elas têm, pô, total segurança lá, tem boa alimentação, tem bom departamento médico, tem fisiologistas, são suplementadas, tem conforto nas viagens, tem conforto nas concentrações, nos hotéis, nos hotéis, nos tramos. O Santos é um time que vem entrando essa retaguarda futebol feminino. Então, no Brasil hoje tem pouquíssimas equipes que têm esse investimento como o Santos tem. Talvez o Santos é o maior de todos. E fora do país, hoje já dá para competir, porque a gente tem um calendário grande, extenso, que disputa no Campeonato Paulista, Campeonato da Copa do Brasil, Campeonato do Libertadores, Mundial. Então, e tem todo esse calendário aí, dado também para as meninas poderem estar jogando, né? Como eu falei, tem uma menina só em jogar o Campeonato Paulista, no Santos ela joga no Campeonato da Copa do Brasil, no Campeonato Libertadores, o Mundial agora, fora outros torneios menores, né? A Liga Nacional, a Copa Mulher, quer dizer, está tendo muita condição da menina ficar em atividade 12 meses. E a questão da perna ali, assim, qual que, no jogo mesmo, qual que é o seu esquema tático, o que você gosta de jogar assim? Olha, eu não tenho assim um esquema tático preferido, a gente tem que estar sempre, é, é, utilizando conforme as características das jogadoras, entendeu? Eu não chego assim, vou implantar um 4-4-2, vou implantar um 3-4-2 antes de conhecer o evento, antes de conhecer as jogadoras. A gente busca, assim, jogadoras com características pra poder executar aquelas funções. E quando a gente tem isso, aí a gente adota o sistema. Esse ano, a gente tem utilizado muito 3 zagueiras, né? É, 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 a gente tem utilizado 3 zagueiras porque a gente joga com duas alas que não são laterais, que jogam mais atacando do que defendendo. Tem a Maurine e a Dani que viram ali jogadoras de beirada, né, abertas ali e entram nas geronais, mas jogam atacando. Aí a gente tem duas meninas no meio campo ali completando e uma prende um pouquinho mais, fazendo uma posição mais de contenção, outra sendo uma jogadora que vira uma meia, praticou as jogadas e quase três atacantes, duas abertas, uma mais de ar. Então, na verdade, assim, se você falar pra mim qual esquema que você joga, é um 3-4-3, entendeu? Às vezes ele vira um 3-5-2, às vezes vira um 3-4-1-2, é, são situações que a gente utiliza, mas eu não tenho aberto mão das três zagueiras porque eu acredito que o futebol feminino ocupa melhor os espaços com três zagueiras, ocupa melhor, principalmente em jogos internacionais. Legal. Posso fazer uma pergunta? Vai. É quanto ao ciclo anual, né, no caso, se trabalha, por exemplo, as meninas se apresentaram em janeiro, né, e aí vem esses campeonatos adjacentes, assim, se ele tá bem encaixado no treinamento delas ou acaba, às vezes, uma ou outra, atrapalhando, no caso? É, assim, foi boa, também. O que aconteceu, foi assim, esse ano, no começo do ano, nós tínhamos traçados, na periodização que a gente fala, planejamento físico, né, físico, técnico e tático, mas especialmente na parte física. O Campeonato Paulista, a Liga Nacional e a Copa do Brasil e, possivelmente, uma Libertadores. Eram quatro competições. Acabou entrando essa Copa Mulher, acabou entrando jogos regionais e jogos abertos. Nós disputamos sete competições, né. Então, assim, é muita coisa, é muita coisa. O desgaste foi muito grande. Se pegar o número de jogos que o Santos fez, o feminino, foi mais do que o profissional. Mais do que o profissional. E já é extenuante, né, que tem um campeonato brasileiro que dura seis meses, mais do que o profissional, que dura mais dois meses, mais a Libertadores ou a Sul-Americana, né, ou a Copa do Brasil, enfim, é muita coisa. É, porque até teve, no começo, teve um dia que nós jogámos duas vezes. Duas vezes. Então, o que deu pra suportar foi justamente porque a gente tinha um elenco muito grande. Um elenco de mais de 40 jogadores. Então, por isso que eu falo suportar. Eu sempre procurei equilibrar fisicamente. Algumas ficaram mais desgraçadas porque teve uma hora que não dava. Juntava a fase final da Liga Nacional com a fase final do Paulista, entendeu. E a gente tava a jogos decisivos e eu tinha que utilizar jogadoras. A Maurine é uma que jogou, pô, muito jogo esse ano. Teve um desgaste muito enorme. Mas sempre que possível, na medida que era possível, a gente equilibrava. Utilizava jogos da Liga Nacional com as técnicas mais novas, até pra elas ganharam experiência. E jogos mais fortes, mais brigados com as jogadoras mais experientes. Então, a gente tentou equilibrar. Mas teve momentos, ali, pelo número de jogos, pela semana ter fracionado com três jogos, que realmente atrapalhou. Atrapalhou, foram muitas competições. Eu não pretendo jogar tantas competições no ano que vem. Um, 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 um.